Pessoal, bem-vindos ao meu canal Aroma Tropical, quero desejar a todos, aos inscritos e aos não inscritos, os que passam, visualizam, mas não se inscrevem, e aos nossos queridos inscritos, um feliz Natal a todos, tá? Um Natal aí abençoado a todos, cheio de saúde, cheio de paz, tá? Que o menino Jesus nasça no coração de cada um de vocês, tá? É o que eu desejo aqui do canal Aroma Tropical. E a resenha de Natal de hoje, eu vou falar pra vocês sobre esse Bird Splash da linha Cuide-se-vendo o Boticário, o The Leite Delight, tá? É o da Vaquinha, esse mesmo é o da Vaquinha, gente. Pros fãs aí do The Leite Delight, tá? Que ele tem uma legião de fãs, ele foi lançado em 2019, em começo de 2019, tá? E ele tem uma legião de fãs, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho dele pra vocês, tá? Ele é todo de plástico, essa tampa de plástico. Aqui tem umas vaquinhas, ó, como vocês podem perceber. Ele é todo de plástico, borrifador dourado. Semelhante aos outros Bird Splash da salinha Cuide-se-vendo o Boticário, tá? E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês deles, sobre o que fala dele no site Fragrante, que é o site que o meu canal Aroma Tropical segue, pra dar dica de todos os perfumes pra vocês. Ele é uma oriental compartilhável. Quando fala que ele é compartilhável, quer dizer que tanto homem como mulher pode usar, viu, gente? Não tem, não é só pra mulher, não é só pra homem. Então, ele é compartilhável pra ambos os sexos, tá? E ele foi lançado no início de 2019. Agora, começo de janeiro de 2021, ele vai fazer dois anos. A maioria ama é para o dia, indicado mais para o outono-inverno. É um lactônico doce e atalcado. Por que lactônico? Porque ele tem nota de leite, tá? Ele tem nota de leite e ele, ao mesmo tempo que ele tem esse doce do leite, ele é atalcado, tá? As notas de topo são anis estrelado. As notas de coração, chantilly, caramelo, marshmallow, frésia, baunilha e orquídea. E as notas de fundo, cedro, almíscar, andreta, sândalo, baunilha e benjoim. Então, ele tem essa cremosidade do leite, do chantilly, que deixa ele bem doce, bem gourmand, tá? Mas, ao mesmo tempo, também ele é atalcado. Por causa da frésia, da orquídea e do anis estrelado, tá, gente? Então, é uma mistura aí, né? Ele é gourmand, ele é formiguinho, ele é pra quem ama doce, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma vibe um pouco atalcada, né? Um pouco limpa, talvez, pelo anis, pela orquídea e pela frésia. Agora, eu vou falar pra vocês o que eu acho quando eu passo ele na minha pele, quando eu borrifo ele, quais são as minhas impressões sobre ele, tá? Vou espirrar aqui pra usar com vocês. Vamos ver o que eu vou falar pra vocês sobre ele, tá? Eu não sei, eu acho ele muito parecido com o outro, com morango-leite. Nossa, eu não sinto nada atalcado, fala que ele é atalcado no site Fragântica, né? Mas, não sei da onde que eles tiraram que ele tem esse atalcado, porque eu não sinto atalcado nenhum na minha pele. Eu não sinto fresa, eu não sinto a orquídea, eu não sinto o anis estrelado. Eu não sinto nenhuma nota de flor, tá? Todas essas notas florais que falaram que ele tem, na mistura, na hora que foi feito ele, pra minha pele, eu não sinto nenhuma flor. Eu sinto uma coisa bem doce mesmo. Eu sinto bem o leite, bem o caramelo, e eu acho ele muito parecido com morango-leite, viu, gente? Eu acho que quem tem o de leite, não precisa ter o morango-leite. Eles são bem semelhantes, tá? Os dois, pra mim, tem cheiro de danoninho. Tanto o de leite, o de light, como o morango-leite, os dois tem cheiro de danoninho. Lembra quando eu fiz a resenha do morango-leite, eu falei que ele parecia uma sobremesa? Parecia quando a gente tá comendo morangos com leite moça? Então, é mais ou menos a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, também, tanto nesse de leite, como no morango-leite, eu sinto cheiro de boneca nova. Boneca que saiu da caixa. Boneca nova que a pessoa acabou de comprar. Ele é muito parecido com o morango-leite, tá? Agora, já, como eu tenho os dois, agora eu começo a perceber... Você vê, quando a gente começa a colecionar perfumes, quando a gente começa a entender mais da perfumaria, desde que eu virei revendedor, eu comecei a gostar, né, desse mundo, eu comecei a entender mais. Então, cada vez, o meu olfato fica mais apurado e eu já posso detectar o que é um, o que é outro, o que é parecido com um, o que é parecido com outro. Antes eu não sabia nada disso, né, gente? Agora eu já sei. É experiência, né? Então, quem tem o de leite, o de light, não precisa ter o morango-leite, tá? Eu já falo isso pra vocês de cara, porque eles são muito parecidos, eles vão na mesma vibe gourmand. Eu não sinto nada de atalcado, não sei de onde que eles tiraram que tem talco aqui. Não sinto fresia, não sinto orquídea, não sinto anis estrelado, tá? Eu só sinto leite com chantilly, muito parecido com morango-leite, parece que é uma sobremesa mesmo ele, tá? Bem gourmazão, bem formiguinha, aí pra quem ama perfume doce, tá? Mas não sinto nada de atalcado, nada de floral, nada de amadeirado, nada de fresco, nada de cítrico. Ele é doce, doce, doce. E muito, parece o irmão gêmeo do morango-leite, tá? Então, essa foi minha resenha pra vocês do Cuide-se Bem, The Late to the Light, do Boticário. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as minhas impressões tenham agregado alguma coisa aí na memória olfativa de vocês, que possam dar um norte pra vocês, se vocês, não sei se vocês pretendem ter ele, comprar, deixem aí nos comentários, tá? O que vocês acham dele, do The Late to the Light, se vocês gostam, se vocês aprovam. Comigo, Deus samba! Tá? Comigo, Deus samba! Comigo, Deus samba!